Música Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer falou sobre as decisões tomadas pelo governo federal que tem contribuído na retomada da economia do país. Uma das medidas destacadas pelo presidente é o programa de parcerias de investimentos que deve gerar empregos e renda, além de melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. Meus amigos, minhas amigas, esta semana o Brasil ficou mais leve, mais lógico e mais eficiente. O Brasil ficou melhor. Esta semana o Brasil também ficou mais justo. Os trabalhadores sacarão as suas contas do PIS-PASEP mais cedo. Reduzimos a idade mínima para esse saque. Era de 70 anos para homens e mulheres. Agora será de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Essa medida vai garantir que 8 milhões de brasileiros da melhor idade acesse esse dinheiro nos próximos meses. Isso vai representar também uma injeção de 16 bilhões de reais na economia do país. É um alívio no bolso dos aposentados. Assim como foi a liberação das contas inativas do fundo de garantia, que tanto ajudou os nossos trabalhadores. Esta semana também o Brasil ficou mais desenvolvido, mais social. O BNDES abriu uma linha de crédito de milhões de reais para incentivar o pequeno e médio empreendedor. O BNDES agora não privilegia apenas os grandes projetos, mas os projetos dos nossos médio e pequenos empresários. Esta semana também estamos voltando ou continuando a crescer. Escolhemos 57 projetos que vão tornar o Brasil mais moderno e nos ajudarão a eliminar de vez a crise que tanto nos prejudicou nos últimos anos. Com essa medida, convenhamos, corajosa, o nosso grande objetivo não é cobrir o déficit fiscal, mas criar empregos, gerar renda e oferecer um serviço de melhor qualidade à população. São rodovias, portos, aeroportos e linhas de transmissão que serão concedidos à iniciativa privada. O que é que isso significa? Significa que eles vão funcionar melhor para você e o Estado vai receber bilhões de reais para investir naquilo que realmente importa, saúde, segurança, infraestrutura e educação. Obrigado e um bom fim de semana a todos. Os idosos que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, devem ficar atentos e se inscrever no Cadastro Único do Governo Federal até o mês de dezembro. Nós vamos agora conversar com o repórter Paulo Lassalvia, que tem mais informações sobre isso. Olá, Paulo, boa tarde. Boa tarde, Thaísa. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Thaísa, este recado é importante, porque caso o cadastro não seja feito até o mês de dezembro, corre-se o risco do beneficiário perder o BPC a partir de janeiro do ano que vem. E o procedimento é muito simples. Qualquer responsável pela família do beneficiário com mais de 16 anos deve se dirigir ao centro de referência em assistência social mais próximo da casa onde mora e cadastrar o beneficiário que passará a ter direitos a outros programas, como, por exemplo, a carteira do idoso e a conta de luz com a tarifa social. Mudanças no endereço familiar ou na composição da família também devem ser comunicadas ao Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal ou se informações não foram atualizadas há mais de dois anos. O benefício de prestação continuada é pago para idosos com mais de 65 anos ou pessoas com deficiência permanente que as impossibilitam de trabalhar. O benefício é pago também para famílias de baixa renda. Estas famílias são formadas por pessoas que recebem por mês no máximo um quarto do salário mínimo. Eu volto com você no estúdio, Thaisa. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. Um bom trabalho para você. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, quer que a população participe de um novo sistema de fiscalização dos planos de saúde. Por meio de uma consulta pública, os usuários podem dar sugestões sobre prazos, formas de atendimento e reembolso de procedimentos. A expectativa é reduzir o prazo de duração dos processos, além de garantir o pagamento de multas de acordo com a gravidade da infração. No Brasil, são mais de 47 milhões de usuários de planos de saúde. Mas nem todos estão satisfeitos com as operadoras. Quando eu levei minha filha no hospital, e por acaso, lá é que eu fui informada que o plano tinha sido extinto. Eu nem sabia. Hoje, eles dificultam ao máximo para você fazer um plano de saúde de pessoa física. As dificuldades são muito mais caras do que pessoas jurídicas. A minha mulher, inclusive, quando ela já é falecida, ela foi internada três vezes com liminar, porque o plano se recusa a autorizar o procedimento. E para melhorar alguns dos serviços oferecidos aos beneficiários, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, vai intensificar a fiscalização das operadoras e quer saber a opinião da população. Uma consulta pública para acolher sugestões dos usuários sobre a nova norma está disponível na internet. É muito comum a incorporação de sugestões apresentadas nesse modelo de consulta pública ao texto da norma, já que, sem dúvida nenhuma, a sociedade toda, podendo pensar e participar sobre o assunto, boas propostas, boas contribuições são apresentadas e aí a gente sempre considera e incorpora no projeto. Uma das mudanças previstas é a alteração do valor da multa para as operadoras que recusarem atendimento previsto em lei, que é hoje de R$ 80 mil. Com a nova norma, o valor da penalidade passa a depender do tipo de atendimento negado. A partir do novo sistema de fiscalização, a sugestão é que as multas aplicadas às operadoras sejam proporcionais à infração. Outra mudança prevista é a classificação das operadoras por faixa de desempenho. As operadoras serão acompanhadas durante um período que a gente chama de ciclo de acompanhamento. Durante esse ciclo, vão ser registradas reclamações e verificadas quantas reclamações foram resolvidas pelas operadoras de forma célere, através de um instrumento de mediação de conflitos que a INS já possui há alguns anos. Quanto maior a resolução dos conflitos relatados pelos beneficiários frente às suas operadoras, pelas próprias operadoras, maior será a pontuação da operadora, então melhor desempenho ela terá. Para contribuir com sugestões ou críticas ao novo sistema de fiscalização, basta acessar a página www.ans.gov.br. A conta de luz vai ficar mais barata em setembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou que a bandeira para o mês de setembro será amarela, com acréscimo de R$ 2,00 a cada 100 kWh de consumo. Em agosto, a bandeira é vermelha, patamar 1, com custo de R$ 3,00 para cada 100 kWh. O fator que determinou a bandeira amarela foi a melhora das condições hidrológicas nas regiões sul e sudeste. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho